Salve galera, tudo tranquilo com vocês? Eu preciso voltar com mais um vídeo E hoje eu trago pra vocês aqui mais uma informação Mais uma notícia aí Pra você que tá aí na quarentena Às vezes tem alguém que quer não usar a TV E você não consegue jogar Tem agora uma solução pra você O X-Cloud do Xbox, galera É disponível agora pro Xbox Você consegue jogar de qualquer lugar Pela tela do seu celular Você faz o stream do seu Xbox Diretamente pro seu celular E consegue jogar seu jogo tranquilamente Sem precisar de muito esforço Vamos dizer aí que você precisa de uma conexão Um 5G Que dá mais uma liberdade Dá mais uma velocidade pra você Utilizando a sua conexão E 2G não funciona, galera Eu testei no meu aparelho 2G e não funciona Então eu vou tá fazendo aqui Mostrando pra vocês como que faz aí Pra você tá jogando aí de qualquer lugar Diretamente do seu celular Pelo seu Xbox em qualquer lugar Então, galera Isso aqui é o que você vai precisar Para jogar aí Diretamente do seu Xbox Em qualquer lugar, tá? Galera Já peço aí Desculpas pra vocês Eu não tenho um lugar adequado Eu tô na casa da minha sogra Vocês sabem já o motivo Se você não sabe aí no motivo Assiste os vídeos anteriores aí Que eu falei sobre ele O vídeo anterior, tá? Vou deixar aqui Na tela final Pra você ver O último vídeo do canal Com a partida sensacional No Apex, tá, galera? Agora vamos falar Sobre o que interessa Temos aí, galera Um dispositivo sensacional Que o Xbox disponibilizou Pra quem tem assinatura Do Game Pass Se você tem o Game Pass Você já tem aí Como tá baixando Esse aplicativo E utilizando É... O Xcode, galera Ele faz um stream Do seu Xbox Eu tô hoje na casa da minha sogra Não tenho O meu Xbox não tá aqui Mas, então assim Eu vou conseguir jogar Através desse aplicativo Então eu já vou mostrar aqui Sem enrolação pra vocês Vamos entrar aqui na Google Play Tá? Esse aplicativo aqui Não é um aplicativo Esse celular Não é o celular Que eu tô utilizando Pra fazer a utilização Desse serviço Porque ele é 2G, tá? Mas o celular Que eu tô gravando É 5G Eu já vou mostrar pra vocês Aqui é só mostrando Como que funciona, tá? Como que você instala Baixa o aplicativo Xbox Game Streaming Preview Tá? Esse é o aplicativo Que você vai utilizar Pra tá fazendo aí A utilização do seu Xbox De qualquer lugar De qualquer lugar Que você estiver Não precisa do seu Xbox, tá? Beleza Abriu aqui No celular O aplicativo Ele vai aparecer aqui Já tá conectado Com o meu Xbox A primeira coisa Que ele vai pedir É pra você Conectar aí Com o seu celular, tá? Não vai pedir a conexão aí Direta com o seu celular A conexão do aplicativo Tá? No caso A conexão do seu Xbox Com o seu celular Então você faz essa conexão O meu já tava conectado Então eu não vou precisar Conectar novamente O que eu vou precisar fazer agora É emparelhar o controle Pra esse controle aqui Ficar aí sendo utilizado No meu celular Então eu vou poder até mexer Em outros aplicativos Não só no aplicativo Do Xbox, tá? Então você vem aqui Emparelhar Controle Controle Xbox Avançar E para configurações Do dispositivo Que ele vai no caso Aqui pra o Bluetooth Tá? Então o controle Já tá aqui aparecendo Porque eu já emparelhei ele uma vez Só que pra eu conseguir Emparelhar ele novamente Eu vou ter que clicar Nesse botãozinho aqui, ó Segura esse botãozinho aqui Até começar a piscar a luzinha A luzinha começou a piscar Você aperta aqui Pra emparelhar Ele vai conectar Vai perguntar Se eu quero mesmo Emparelhar com o controle E aperta OK E aí ele conecta É o controle mesmo do Xbox, tá? Então já ficou conectado Vou mexer aqui Pra vocês verem Que realmente dá certo Ó Menu do celular Ó Eu consigo mexer aqui, ó Tá vendo aí, ó Que eu tô mexendo aqui Com o meu próprio controle Deixa eu abrir o YouTube aqui Só pra vocês verem como fica Abrir o YouTube Tá aí, ó O controle Você consegue mexer No seu celular Com o controle do Xbox Tá? Então vamos agora Pra o que interessa Deixa eu entrar aqui no aplicativo Abre aqui Beleza Não foi possível entrar Ocorreu um problema Deixa eu entrar novamente aqui Pronto Já entrou Aqui é só apertar em conectar Continuar E foi, mano Essa telinha aqui Ele vai tá aí É... Indo pra nuvem, né? Pra tá acessando Os seus games já Baixados diretamente Do seu Xbox Tá? E se você quiser, ó Pelo menos o meu celular Que é da Samsung Eu consigo gravar Essa gameplay, mano Olha que louco, velho Porém esse celular aqui Infelizmente não é 5G Então por esse motivo aqui Eu não vou conseguir jogar com ele Mas como Eu tô aqui, ó Eu tava com o game já aberto Ele já pegou aqui, ó Meu celular é 2G, tá, galera? Então a conexão vai ficar horrível Aqui tá aparecendo pra vocês, ó Olha como tá aí Acho que tá com a movimentação Aquela movimentação dele Olha como é que fica Por quê? Por que que tá assim? Porque o meu celular é 2G, mano Então é horrível a conexão 2G Eu vou colocar aqui agora No outro celular Que eu tô utilizando Pra mostrar pra vocês A gameplay do Apex mesmo Esse jogo de FPS Que vocês conseguem jogar aí no Xbox Precisando de uma conexão ótima, né? Pra poder tá jogando Então pra vocês verem Que realmente funciona Mesmo um game de FPS Que precisa de uma comunicação Com a internet Com a velocidade da internet Excelente Você consegue jogar Diretamente aí do seu celular, tá? Então eu vou abrir aqui No outro celular E mostrar pra vocês Que dá a gameplay É uma gameplayzinha rápida Só pra mostrar Que realmente funciona O serviço do Xbox Mas o serviço top aí Pra quem tem Xbox, né? Olha só Já desconectou Porque a internet aí Tá no 2G Então ele vai ficar Pedindo essa conexão direto Vai dizer que o computador Tá desconectado E assim vai, mano Então isso vai atrapalhar Essa gameplayz Se você tiver um celular 2G Então não recomendo Pra quem tem celular 2G, tá? É só o celular 5G mesmo Que vai funcionar O celular com a conexão 2G Pra baixo Não vai funcionar, tá galera? Então vamos pro celular aqui Que eu vou mostrar pra vocês Vamos lá Pronto, garotada Como vocês podem ver aqui Já abri o Apex novamente Esse aqui já é um celular 5G E vocês podem ver aqui A diferença da qualidade O tempo de resposta É quase que do mesmo jeito Que no Xbox Olha Conseguimos aí Tem um tempo de resposta Muito rápido, galera E dá pra jogar tranquilamente, mano Aqui eu tô bem perto do modem, né? É uma outra dica Que eu dou pra vocês Pra vocês jogarem mais perto do modem E não jogar games de FPS Realmente isso aqui É um quebra galho Pra você que tá aí Querendo jogar aquele jogo Zerar aquele jogo Fora de casa E não tem como pegar Seu Xbox E trazer pra onde você tá Então dessa forma Você consegue jogar aí Tranquilamente, tá? Então eu vou jogar aqui O Apex Como eu tô aqui Com a conexão muito boa Perto do modem Dá pra eu jogar E a conexão é 5G Do meu celular Então isso facilita demais aí Pra que eu possa ter Uma resposta bem mais rápida Dentro do game De desenvolvedor melhor, tá? Então quando achar A partir daqui Eu volto Pra gente terminar aí E eu mostrar pra vocês Que realmente dá pra jogar aí Dá pra fazer um gameplay legal Dá pra se divertir Não dá pra você fazer aí Como se fosse um pro player, né? Mas dá pra se divertir bastante Por enquanto Eu acho que eles ainda vão Otimizar um pouco mais A conexão Mas eu acho que tá sendo Bem bacana aí O que eu tô vendo aqui Tô gostando pra caramba Já consegui matar uns caras aqui E... É... Tipo Foi em plays boas, né? Foram plays boas Eu acho que os caras jogavam bem Então eu tô vendo aqui Que realmente o tempo de resposta Tá bem rápido Pra quem tá jogando Célula 5G, né? Então tá tranquilo Eu tô jogando tranquilo Então vamos pra gameplay Que eu quero mostrar pra vocês Ó, já achou partida Falei tanto Que achou partida no BR Então beleza, vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês Como é que vai ser Agora eu não sei Como é que eu vou gravar isso, mano Eu vou colocar uma posição melhor aqui Deixa eu mudar a posição Vamos lá Deixa eu tentar A posição melhor aqui pra vocês Vou colocar a sua mão aqui pra trás E tá aparecendo aí Não, 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 não Não, não Não Beleza Agora dá pra vocês verem Tranquilamente Depois eu vou colocar a imagem Diretamente Do meu Vou transmitir a imagem Do celular Pra meu notebook Que aí eu consigo Fazer aí Uma gravação melhor Vocês tão vendo aqui Pela imagem Ali no reflexo Que eu tô aqui Realmente jogando O game, tá galera Beleza Aqui vai ter treta, mano A gente já vai começar Aí na treta Tem que dar umas vagadinhas Às vezes Achei uma arma aqui Tá um pouquinho difícil Porque A tela tá um pouquinho Curvada pra baixo Que eu deixei ele Pra aparecer pra vocês É nossa Vou subir lá em cima Realmente Com a câmera virada pra baixo Não dá, velho Quer dizer que Aqui, ó A minha cara Como é que eu tô aqui Tá bem Ruim, mano Realmente Mas aí vocês procuram A melhor posição Eu recomendo vocês Comprar aqueles tripézinhos, mano Porque aqui eu não tenho nada Tô na casa da minha sogra Eu quis gravar isso aqui O mais rápido possível, né Pra trazer pra vocês Aí a informação Mas dá pra você fazer Isso aí sim Tranquilamente, galera É só procurar Uma posição Ver melhor Que vai dar certo Eu já joguei aqui Algumas partidas Então eu sei Que dá certo, mano A questão é que Eu estou aqui Tentando mostrar Isso pra vocês, né Então Já fica um pouco mais difícil É lá em cima, mano Os caras estão ali na frente Vou de pistolinha mesmo Que eu quero mostrar pra vocês E aí, que desculpe Um pouquinho escuro Nossa, aí que eu acho Essa arma aqui, velho Vamos ajudar o cara lá Ajudar nada, né Que eu vou morrer mesmo Vou levar um tiro Vou levar um tiro A conexão tá perfeita, velho Eu consegui me movimentar aqui Tranquilamente É, galera É, galera Infelizmente Não conseguimos aqui Fazer uma boa parteira Uma boa parteira Pra mostrar pra vocês Mas é porque a posição aqui Tá muito ruim Mas vocês colocam Na posição legal, mano Vocês veem que a conexão Tá boa, velho Dá pra jogar tranquilamente, mano Dá pra jogar Dá pra se divertir E eu vou trazer uma gameplay Depois aqui Completa Gravando a tela do celular E aí eu posto essa gameplay Com comentários E uma facecam também, tá Vou arrumar tudo direitinho Como eu fazia lives antes Vou fazer isso aqui pra vocês E vou trazer uma gameplay Aqui diretamente Do X-Cloud, galera Tá perfeito Tá sensacional E eu recomendo que vocês Façam o download do aplicativo Se tiver gameplay E joguem também Nas situações aí Mais difíceis aí Longe do seu Xbox Você vai conseguir se divertir Da mesma forma Olha, vamos acompanhar aqui Mais um pouco A partida dos caras Ah, acabei apertando pra sair Mas é isso, galera Então, se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal, tá Não deixe de se inscrever Porque tem muita novidade aqui De games pra vocês E eu vou trazer aí Tudo na íntegra Para vocês, tá, galerinha Então, muito obrigado A quem assistiu até aqui Tamo junto E não se esqueçam De maratonar os outros vídeos Que vão aparecer aí Na tela final e nos cards Tamo junto Aquele abraço E eu fui garotar É nóis Fui, manos Tchau, tchau